Música 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 Tem mais esse? Esse é familiar, ali no meio do rio Música Música Do Ribeiro, ali no Ribeiro Música Música Como é que se chama? Faria Joaquim Obrigada, Faria Música Sim, virem para cá, se por favor Música Cinco, seis, sete estrelas Música Filme e foto Música Faria Joaquim no Facebook Faria Joaquim? Faria Joaquim no Facebook Música Olha, anda cá para a foto, anda cá Anda cá Música 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 Não me diga que filmou Claro, está a filmar e está a fotografar Sempre E agora, temos que ir para este Riacina? É uma maravilha isso Da maneira que o tempo está, deverá Primavera Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri